O próximo paciente é o unicórnio O unicórnio gigante! O que você quer fazer hoje? Sente-se! Eu já vou pintar as suas unhas E o seu batom bem bonito Vou pintar primeiro as suas unhas Puxo purple Outra cor Pink Purple Azul Blue Prontinho! Mais uma! Foi azul! Terminei! Agora falta só o batom Blue Oh, 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 oh. Rosa! Pink! Ficou lindo! Agora pode ir que eu tenho outros clientes Tá, o Unicórnio lindo! Tchau! It's... Ficou lindo! Tchau! Lógico um pouco! Uh! Sous-chefe! Tá comendo o sous-chefe? Ah! Uh! Meu Deus! Sous-chefe! Próximo! Repito! Próximo! Tá bom! O próximo facete é... A Verlânia! Até que enfim, né? Chegou a minha vez Estava ansiosa O que a senhora deseja fazer Hoje? Ai, hoje eu quero fazer o cabelo Eu quero fazer uma coisa bem divertida Quando a pessoa olha pra mim Sorria, fica muito feliz Você consegue fazer isso, né? É claro Se sente-se Vai ficar belíssima Vai ficar muito linda Agora pra mágica acontecer Você vai ter que fechar Seus olhinhos com esses pepinos Pepino? Ai, eu vou hidratar Até os meus olhos Adoro Ai, que geladinho Agora eu vou secar o seu cabelo um pouquinho Agora a mágica Vai acontecer Pode tirar o pepino Ai, não acredito Posso olhar? Pode Meu Deus Agora eu tô testando O mundo vai rir de mim Tchau Muito obrigada Eu que agradeço De nada Tchau Tchau Pode mandar o próximo, Victor Ok O próximo paciente é A bruxa Até que fim Se demorasse mais um minuto Eu ia transformar você num sapo Uma bruxa? O que a senhora quer fazer hoje? Se sente assim O que que você quer fazer hoje? Não pode ter medo de mim, não Senão eu vou transformar você Numa sapinha Perereca Agora eu quero que você faça O penteado mais lindo de todos Que eu tô enjoada desse cabelo preto Eu vou deixar por sua conta Em risco E cuidado, hein Eu tenho uma varinha mágica Eu também tenho Olha aqui Ela é muito mais bonhada Sabe o que que eu faço com essa varinha? O que? Tá bom O cabelo ruim de pentear O que? Nada, nada O cabelo bom de pentear, hein É... Já sei Já sei Já sei Eu tive uma ideia É, aqui só serve com mágica Você pode emprestar a sua varinha O que que você disse? Só vai com mágica O meu cabelo E você quer a minha varinha Ou só um minutinho Vai, vai ficar bonito Eu vou te emprestar essa varinha Mas olha só Segure ela como se estivesse segurando a sua vida Sim Sim, sim Lá Salabim Troca esse cabelo Sim Que cabelo é esse? É o cabelo dos trolls Gostou? Eu A Adorei Eu sempre quis ser um troll Muito obrigada Mas agora Me dê minha varinha Mas só se a senhora me dá minha varinha de volta É justo Obrigada, sua bruxa De nada Tchau Olha, minha varinha combina até com seu cabelo agora Não, meu cabelo é só meu Sai daqui, pirralha Não me chama de pirralha, sua bruxa Não me chama de pirralha Hááááááá Não me chama de pirralha Não me chama de pirralha